Apresados irmãos e irmãs que nos assistem pela TV Nazaré, nos escutam pela rádio, todos os membros da família Nazaré, que alegria podermos contemplar o mistério de um Deus presente na história da humanidade através da família. O mistério da encarnação que celebramos no Natal se dá, podemos dizer assim, ou se revela dentro da família. Exatamente para dignificar uma das maiores instituições da humanidade criada pelo próprio Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, os constituiu como família. Nesse sentido, a família humana, a família cristã, é esse lugar que nós chamamos de santuário, onde Deus habita, porque ali deve também habitar o amor, deve habitar a dignidade da vida, o respeito pela vida. Nesse sentido, a festa de hoje, a partir da antífona que nós rezamos no começo da missa, em que se coloca ou aparece muito claramente ali a presença dessas três pessoas, e a partir desta leitura, que também é uma leitura própria desta festa litúrgica, Então, nos ajudam exatamente a compreender a dignidade da família, a sua vocação e a sua missão, desde a criação e a sua planificação com o nascimento de Jesus no meio de uma família. Aqui o texto mostra Jesus, a família de Nazaré, cumprindo uma lei própria da sociedade judaica, da religião judaica, que é a apresentação de um filho primogênito no templo, depois de oito dias de nascido, para a purificação da mãe, para a purificação da criança, para a realização da circuncisão, que é a expressão de participação da pessoa no povo, na sociedade judaica. E ali aparecem, podemos dizer assim, duas personagens muito emblemáticas, muito significativas, que representam este mundo dos judeus, a sua história, toda a história da primeira aliança, em uma grande expectativa pela realização das promessas de Deus. Assim como no episódio do nascimento de Jesus, que foi antecipado pelas participações de Zacarias, Isabel, João Batista, que nós celebramos no advento, aqui também essas duas pessoas expressam, exprimem simbolicamente, toda essa grande esperança do povo de Israel. Simeão, com as suas palavras profundas, de profundo significado, de fé, Ana, aquela mulher lá de 84 anos, que aguardavam a chegada, ou o cumprimento dessas promessas, portanto, podemos dizer, representam a primeira aliança, a antiga aliança, as promessas que agora se cumprem em Jesus, em José e Maria. Portanto, aqui há um belíssimo encontro, de profundo significado, entre a promessa e a realização. A promessa, a fidelidade de Deus e o cumprimento desta fidelidade. Em realizações, ou realizando plenamente a sua promessa, Deus também concretiza na história a salvação que vai ser operada pelo próprio Filho. Por isso, poderemos dizer, em primeiro lugar, esta liturgia é um magnífico cântico, de amor a Deus, por essa revelação que ele concretiza e realiza, através do seu Filho, através de Maria e de José. Mas, por outro lado, esta festa nos traz, poderemos dizer, dados bastante significativos para a nossa vida de fé, a nossa vida em família, a nossa caminhada na história, a nossa missão como família cristã. Porque, como diz aqui o Evangelho, Jesus desceu para Nazaré, regressaram a Galiléia, a sua cidade de Nazaré, e ali Jesus viveu, como sabemos, submisso a seus pais. Então, eu aproveito desta ocasião para tomar emprestadas aqui, que é a audácia, as palavras de um Papa chamado Paulo VI, que no ano de 1964 visitou Nazaré. Foi a primeira vez que um Papa visitou esta cidade, e ali ele fez uma belíssima reflexão sobre o sentido daquela cidade para a família de Nazaré e para todos nós. Então, normalmente, nós lemos no ofício das leituras, da festa da Sagrada Família, esse texto, e eu vou tirar aqui algumas palavras do Papa para nos ajudar a compreender a vida e a missão das nossas famílias hoje também. Diz o Papa, Nazaré é a escola em que se começa a compreender a vida de Jesus. É a escola em que se inicia o conhecimento do Evangelho. Aqui se aprende a observar, a escutar, a meditar e a penetrar o significado tão profundo e misterioso desta manifestação do Filho de Deus, tão simples, tão humilde e tão bela. Talvez se aprenda também, quase sem dar por isso a imitá-la. Quanto desejaríamos voltar a ser crianças e a acudir a esta humilde e sublime escola de Nazaré. Quanto desejaríamos começar de novo junto de Maria a adquirir a verdadeira ciência da vida e a superior sabedoria das verdades divinas. Nazaré dá-nos, em primeiro lugar, uma lição de silêncio. Oh, se renascesse em nós o amor do silêncio, esse admirável e indispensável hábito do Espírito, tão necessário para nós, que nos vemos assaltados por tanto ruído, tanto estrépito e tantos clamores na agitada e tumultuosa vida do nosso tempo. Se ele vivesse em Belém, com tanto barulho que nossa cidade tem. Silêncio de Nazaré. Ensina-nos o recolhimento, a interioridade, a disposição para escutar as boas inspirações e as palavras dos verdadeiros mestres. Ensina-nos a necessidade e o valor de uma conveniente formação, do estudo, da meditação, da vida pessoal e interior, da oração que só Deus vê. Nazaré dá-nos uma lição de vida familiar. Que Nazaré nos ensine o que é a família, a sua comunhão de amor, a sua austera e simples beleza, o seu caráter sagrado e inviolável. Aprendamos de Nazaré como é preciosa e insubstituível a educação familiar e como é fundamental e incomparável a sua função no plano social. Nazaré dá-nos uma lição de trabalho. Nazaré, a casa do filho do carpinteiro. Aqui desejaríamos compreender e celebrar a lei, severa, mas redentora, do trabalho humano. Restabelecer a consciência da sua dignidade, de modo que todos a sentissem. Recordar aqui, sob este teto, que o trabalho não pode ser um fim em si mesmo, mas que a sua liberdade e dignidade se fundamentam não só em motivos econômicos, mas também naquelas realidades que o orientam para um fim mais nobre. Daqui, finalmente, queremos saudar os trabalhadores de todo o mundo e mostrar-lhes o seu grande modelo, o seu irmão divino, o profeta de todas as causas justas que lhes dizem respeito, Cristo, nosso Senhor. Portanto, a partir dali, daquele lugar, Nazaré, podemos, o queremos e desejamos colocar a vida de todas as nossas famílias cristãs para que tenham e tomem como modelo de vida, mais uma vez eu repito, e de missão, sobretudo em nossa sociedade, em nosso mundo, para que, a partir de nossas famílias, nós possamos, de fato, construir uma sociedade nova, uma sociedade diferente, baseada no respeito à vida, no diálogo, no perdão, na compreensão, e que possa, assim, transformar este nosso tecido social tão machucado pela violência, pela falta de perdão, de compreensão, e às vezes a gente sabe que, muitas das vezes, a causa de tudo isso está na família, muitas das vezes não constituída, a partir dos valores que normalmente são dados, ou são propícios, são necessários, para que nós possamos ter homens e mulheres que trabalhem com dignidade, com justiça, para construir uma sociedade de paz. Que a Sagrada Família de Nazaré, que também passou por tantas dificuldades, nos ajude a sermos fiéis aos chamados de Deus, tanto maridos, como mulheres e filhos, obedientes à palavra do Senhor, que queremos colocar com carinho em nossas vidas. E tudo isso também nos ajude, a todos nós, nestes dias em que estamos finalizando mais um ano civil, a termos as bênçãos necessárias para podermos cumprir a nossa missão. E assim, possamos continuar no próximo ano, essa grande missão evangelizadora, através de nossos meios de comunicação, e assim possamos ajudar também tantas famílias na reconstituição, quem sabe, da sua dignidade, da sua estrutura, da sua constituição, enfim, todos nós, abençoados pelo Senhor, possamos de fato ser este modelo de comunidade, ser este modelo de paz que o mundo tanto precisa. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe todas as nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.